Embora a denominação seja recente, a União Funós existe desde 1912, operando atualmente em 14 países, Portugal incluído. Com presença em toda a cadeia de valor do sistema elétrico, a empresa espanhola, que também irá fornecer gás natural e produzir energia eólica, é já um dos quatro comercializadores de eletricidade no nosso país. Vamos conhecer os seus projetos, ambições e preocupações. Em Portugal, onde se implantou em 2004, a União Funós detém uma cota de mercado de eletricidade que não chega aos 5%, contrastando com a fatia comercial de 15% que detém para lá da fronteira. O objetivo é alcançar valores semelhantes no nosso país, embora tal como admite Carlos López Navasa, a tarefa tem sido tudo menos fácil. O mercado português libera a energia elétrica, mas até nas envolvidas. É um caso, digamos, atípico Portugal, no aspecto de que no ano 2000, 2006, pois havia máis a energia liberalizada, no 2007, um bocadinho máis, no 2008, nesta altura, menos. É a dizer, o mercado que se liberaliza vai para trás. Não tem muito sentido. O administrador da União Funós, considera a liberalização do mercado português um processo estranhamente lento, mas confia que em 2009 a situação se altere. Eu penso que deve ir um bocadinho máis a prisa, máis rápido, e os órganos de regulação português já tenham manifestado públicamente que no ano 2009 isto vai evoluir. Para contrariar estas dificuldades e cimentar a marca em Portugal, a União Funós, a primeira empresa espanhola e uma das primeiras na Europa a apostar na eficiência energética, acredita nos valores da racionalização do consumo de energia e no acompanhamento personalizado junto dos seus clientes. A União Funós desenvolveu internamente um centro de eficiência energética de, fundamentalmente, o que queremos fazer é trasladar o mercado, trasladar os nossos clientes e os potenciais clientes, trasladar-lhe toda aquela experiência que nós temos desenvolvido em produtos, em auditorias, em todo aquilo que pode fazer que os clientes nossos e os potenciais clientes sejam mais eficientes na utilização da ajuda de energia elétrica. No mercado português, primeiro, acompanhamos permanentemente os nossos clientes. Nós temos um relacionamento personalizado com uns gestores muito qualificados, muito espertos nestas coisas. Por lo tanto, aí, fazemos um acompanhamento direto e ajudamos todo o que podemos. Além desta estratégia de proximidade junto dos gestores e clientes, a Elétrica Galega tem vários projetos inseridos no plano de promoção para a eficiência energética no consumo, destaque para as auditorias energéticas, os simuladores online ou o índice de eficiência energética no setor doméstico e nas PMEs. Os projetos são importantes, os resultados são positivos. O PPEC é, para o administrador da empresa, um veículo determinante. Junto a caerse, temos desenvolvido todos estes índices, temos desenvolvido outras coisas que estamos em trâmite de desenvolvimento que ajudarão permanentemente a que, em Portugal, estes valores que temos atingido de índices melloren no próximo ano. Medir, medir, caler o nível de utilização da energia, do grau de utilização da energia, quanto eficientes somos. Isto tamén se fixo en Portugal xa duas vezes. Xa temos atingido poupanzas importantes entre o índice do setor doméstico no primeiro ano e o índice do segundo ano. Isto é que, se a ser traduxo en efectos reais, poupanzas reais de energia. Portanto, o resultado é o que o PPEC é un suceso importante. O futuro, esse, também é importante. E a União Fenosa, claro está, tem os olhos postos no dia de amanhã. Não obstante o atual panorama de crise, Carlos Navaza confia que 2009 será um ano de desenvolvimento, quanto mais não seja no mercado liberalizado da eletricidade e do gás natural. Mas não só. Depois de um investimento de 70 milhões de euros e da obtenção das licenças para produzir 50 megawatts de energia eólica, a empresa espera arrancar em 2011 com a produção no nosso país. 2009, por todas as manifestacións que teñen feitos os poderes públicos portugueses ou reguladores do setor da energia en xeral, vai ser o ano en que o mercado liberalizado teña un desemolimento moi importante. Por tanto, estamos na expectativa de que isto aconteça e que empecemos realmente a ir ao mercado a ter clientes e a vender a energia, que é o nosso objetivo principal. A União Fenosa en Portugal xa ten licencia para comercializar gas. Além disso, a União Fenosa xa está envolvida, xa temos unha concesión eólica en Portugal. E estaremos aquí tentando xerar máis energia en Portugal e vender máis energia en Portugal. E tentar tamén todo isto de eficiencia que a energia que vendamos xa é a energia máis eficiente posible para... Non queremos vender a energia de outra maneira, queremos vender a energia eficiente. A União Fenosa en Portugal A União Fenosa en Portugal xa é agestão forte, xa é o conferences себя que vendamos e tirar a energia de outra maneira, queremos vender a energia eHHH JOY A União Fenosa en Portugal vai brasa como... все as Woods nos seus reis e Obrigado.